Fotografia de cinema é uma coisa meio misteriosa, porque o fotógrafo não é considerado oficialmente um artista. Ele é um técnico. Para mim, fazer um filme é como se eu estivesse trabalhando um mural em movimento. E com essa câmera eu comecei a fazer cinema e o cinema foi crescendo. Essa é a primeira página do Globo, filme brasileiro, premiado na Europa. Foi uma das bases pelas quais o cinema novo pôde ser elaborado, porque dava confiança. Eu não mandava botar as luzes para as minhas sombras, como é que tava, se tava bom, tinha arrambrando a cabeça, uma coisa que me dava essa segurança absurda de pegar uma câmera e aí fazer o que a minha experiência de pintor e gravador mandava fazer, e não é de cineasta que eu não tinha. Eu fiz a cenografia do filme também. Então eu ficava como cenógrafo, como arquiteto. Eu fazia a câmera e fazia a luz, né? Complicado. Fazia lá de cinco vezes por semana. A gente tá mais caro do Rio de Janeiro. Hoje por isso que eu falo tanto, porque essa minha gagueira que não existe mais. Eu uso esse dinheiro, saindo assim, falando de palavras. Livres de palavras pela boca. Livres de palavras. Livres de palavras. Livres de palavras. Livres de palavras. Tchau, tchau.